Fala aí guris, gurias, massa do YouTube aqui quem fala é o Guinho e estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2017, gurisada e hoje aqui pra trazer pra vocês aí o Top 5 Goals dos Inscritos, cara se você não viu o último, dá uma olhada lá, cara, que foi top e aqui tem muito gol bonito nesse episódio, muito gol bacana espero que vocês continuem votando se você ainda quer continuar mandando ou se você é novo no canal e quer mandar os seus vídeos dos seus goals é só seguir meu Instagram aí na descrição, certo? tá sempre na descrição, você segue lá e manda o gol pra mim, cara já tem vários e vários, eu já tenho mais ou menos uns 30 gols aí pra mandar então eu tô mandando 5 e 5, provavelmente o próximo episódio eu faço um episódio especial aí fazendo um Top 10, né, pra vocês aí, porque tem bastante gol então manda lá, se você tiver canal no YouTube também coloca lá a sua cidade e tudo mais que eu vou, um a hora, um a hora, o seu vídeo sai aqui, beleza, gurisada? o ganhador da semana passada foi o número 1 teve votos aí, foi um golaço incrível, cara foi esse gol que vocês estão vendo aí do Bruno Mello nossa, deu um puta chapéu com o Messi um dos gols mais bonitos até agora também que saíram aí, né, cara, esse Top 10 no final do ano vai ser incrível, cara quero que vocês votem bastante também nesses vídeos aqui e no final do ano vamos ver aí quem que vai ser o ganhador aí, né, mano? então, se bobear, gurisada, eu vou fazer um vídeo separado aí mas eu acho que eu vou dar um prêmio pra vocês aí eu tô pensando ainda um presente aí pro ganhador mas eu vou falar um vídeo, eu vou falar isso aí num vídeo mais pra frente beleza, gurisada? então eu espero que vocês curtam o vídeo de hoje não esqueça de deixar seu like e seu comentário aí volta aí, o link tá sempre na descrição pra você voltar, não basta comentar aí embaixo tem que clicar no link e voltar lá beleza, gurisada? eu vou ficar nessa aqui, então abração, fui! Life is good! Life is good! Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah, no, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go Finding life along the way And on and on We'll go Tchau, tchau Tchau, tchau